Nesse domingo vai ter almoço de família na casa da minha mãe e ela vai fazer um... Frango assado. Como é que você acertou? Na minha casa, Félix, é igualzinho. Frango assado agrada quase todo mundo. A gente sempre vai lembrar de um domingo com a família comendo frango assado recheado. Siga com a gente no Gastronomia e Alimentação, Aprendendo com o Senado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.